Durante um treino, 15 atletas deram uma volta completa ao redor de uma pista de atletismo e, em média, cada atleta gastou 3 minutos e 20 segundos na volta. Desconsiderando-se o tempo do atleta mais rápido, cada atleta gastou, em média, 3 minutos e 25 segundos. O tempo gasto pelo atleta mais rápido para dar a volta foi de quanto? Vamos chamar aqui de X traço a média entre esses tempos. Então, cada tempo vai ser um X, né? X1, X2 até o X15, dividido por 15. O que nós sabemos? Que a média geral foi de 3 minutos e 20 segundos, ou seja, 200 segundos. 14 desses atletas tiveram uma média de 3 minutos e 25 segundos. Então, 14 atletas tiveram, em média, 205 segundos. Qual foi o tempo do atleta mais rápido? E aí, galera, é só resolver essa continha, ó. Que legal. Meio pelos extremos. Pô, eu vou resolver essa continha de um modo diferente, tá? Eu vou escrever assim, ó. 15 vezes 200, igual a 14 vezes 205, mais o X15. Lembrando que o X15 é o tempo do atleta mais rápido. Galera, eu vou escrever esse 205 como 200 mais 5. Olha só. E aí, aplicando a distributiva, ó. 15 vezes 200, igual a 14 vezes 200, mais 14 vezes 5, que é 70, mais o X15. 15 vezes 200 menos 14 vezes 200 dá 200. Menos aquele 70. O nosso X15 vai ser 130 segundos. E aí, transformando 130 segundos em minutos, dá 2 minutos e 10 segundos, beleza? Uma questão legal de matemática, mas com uma pegada de física, né? Quem gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!